Olá, foi confirmada ontem, dia 2 de abril, a segunda morte por coronavírus aqui em Mossoró. A vítima era um homem de 48 anos. Ele trabalhava na maternidade Almeida Castro e estava internado havia uma semana. O governo federal zerou temporariamente os impostos de produtos utilizados no combate ao coronavírus. Dentre os produtos estão tecidos para fabricação de máscaras, suportes para circuitos respiratórios e válvulas de ventiladores pulmonares. O estado do Rio Grande do Norte irá fornecer para os hospitais públicos estaduais equipamentos de proteção individual e vestimentas necessários para o controle e prevenção da Covid-19. A medida atende solicitação do Sindicato dos Enfermeiros do RN. Até mais! Legenda Adriana Zanotto